Música Gente, eu consegui, eu não acredito que eu consegui Gente, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando, gente Eu consegui Uhul, gente Obrigada Oi, meus amores, tudo bem? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Se não for inscrito, vai lá Se inscreve, aproveita Ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos Deixa seu like Seu like é super importante Ajuda demais na divulgação do vídeo Ajuda também, já me segue lá no Instagram Arroba mamachurze Segue minha loja também Arroba mamachopbrechó Gente, o vídeo de hoje é muito, 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 muito especial Gente, eu consegui a monetização Meu canal foi aprovado Uhul Ontem à noite, ontem de manhã eu olhei Meu canal já tinha ido pra análise Porque eu já tinha conseguido as 4 mil horas Eu falei isso pra vocês na live Aí ontem à noite Eu vi o Mundo que diz Duma Postar um vídeo Falando Ah, fomos monetizados E aí eu pensei assim A gente, eu e o Mundo que diz Duma A gente entrou pra análise Quase no mesmo dia Eles entraram um dia Eu entrei no outro E aí eu falei Ai gente, será que eles foram tão rápido Porque normalmente o pessoal fala que leva um mês Leva dois meses Tem gente que levou três meses Pra ter uma resposta Eu tinha dois dias que meu canal tinha ido pra análise E aí eu falei assim Ah, eu vou olhar Porque eu tinha olhado de manhã E tava lá em análise E aí quando eu vi Meu coração parou Dei um grito Assustei meu marido O meu canal foi aprovado Gente Eu acho que ainda não tá rolando comercial Nos vídeos Eu não sei o tempo que isso leva Pra acontecer Mas enfim, gente Já tá aprovadíssimo Eu queria contar um pouquinho dessa jornada Antes de mais nada Tem alguns agradecimentos que eu vou fazer Algumas pessoas muito especiais A primeira de todas tem que ser minha irmã Amanda Que sem ela nada disso teria acontecido Ela que insistiu muito Pra eu poder fazer o canal no YouTube E insistiu muito Parece que ela quase me obrigou Não, gente Toda vez que ela me via Ela falava Ah, você tem que fazer um canal Ela e o marido dela O John Namorido, vai O John Os dois sempre falavam Então um beijo pra Amanda Pro John A segunda pessoa que eu queria agradecer É a Palominha Minha sobrinha Porque ela que deu a dica De gravar pra Brechó Na verdade eu já ia gravar Tá? Já tava no plano Eu ia fazer vídeos sobre Brechó Mas eu ainda não tinha decidido Se eu ia fazer mesmo ou não Sabe quando você tava meio na dúvida? Ah, não sei se vai ter visualização E aí a Paloma Vem um dia aqui em casa E falou Tia grava que tenho certeza Que vai dar certo e tal E aí eu gravei Paloma Obrigada É que eu queria agradecer também Meu marido, Edu Ele que sugeriu O meu vídeo mais visualizado É o do Madame Constanza Um Brechó que eu visitei Aqui em Atibaia E aí foi sugestão dele, gente Foi o meu vídeo mais visualizado Então Edu Te amo, viu amor? As minhas amigas Dani, Mel, Thaís, a Clô São quatro amigas Que tão sempre por aqui Eu devo ter outras por aqui também Eu não quero ser injusta É que essas quatro Elas comentam Elas participam das lives Então eu consigo vê-las aqui Mas eu tenho certeza Que outras amigas minhas participam A Adri de vez em quando Tá por aqui também Então ó Um beijo pra vocês É Muito obrigada Viu? Dani, Mel, Thaís É Clô E as outras que tão sempre por aí Só ficam na moitinha Mas não falam oi pra mim Nem nada Mas eu sei que vocês tão por aí É Eu queria agradecer também Ao Mundo que diz Duma Quando eu conheci Esse canal maravilhoso Eu devia ter uns duzentos e poucos inscritos Meu canal tava bem difícil de ir pra frente E aí eu um dia entrei por acaso Na live deles Eu já tinha adicionado eles Como os meus amigos Eu não lembro o porquê e como Onde eu vi E aí eu entrei na live deles Uma live super animada Aliás Mundo que diz Duma Parabéns Eles também conseguiram a monetização Juntinho comigo Vocês merecem muito E aí eu entrei na live deles E dali pra frente Eu comecei a conseguir mais inscritos E o canal começou a crescer um pouco mais Então Mundo que diz Duma Vocês fazem parte da minha história Muito obrigada Viu? Queria agradecer também Ao meu primeiro inscrito ativo Super ativo Que foi o Thiago Maciel Hoje nós somos amigos Eu considero ele um amigo A gente conversa no Whatsapp É um amigão mesmo E o Thiago foi meu primeiro inscrito A participar mais A comentar nos vídeos Ele comentava Ele assistia todos os vídeos Ele comentava E não sei porque Eu gostava da energia dele Sabe quando o santo bate? Então Foi isso Então Thiago Você também faz parte dessa história Muito obrigada Quem quiser seguir o Thiago E o Mundo que diz Duma Eu vou deixar aqui Thiago e o Mundo que diz Duma Pra vocês seguirem eles Eu queria agradecer também A Flávia Mirra Outra grande amiga Que eu fiz aqui no Youtube E dizer que Ela também participa de tudo Ela também comenta tudo Ela também assiste tudo Eu sei que eu tenho Milhões de outros inscritos Que também fazem isso Eu tô agradecendo esses Porque esses são muito presentes E viraram meus amigos mesmo Então Flávia Mirra Também vou deixar o canal dela Aqui pra quem quiser seguir Ela também é super de boa Faz vídeos assim Todas as receitas que ela faz Eu copio Em casa Nos vídeos eu ainda não fiz Nenhuma receita Eu vou fazer uma receita da Flávia Vai ser a primeira com certeza Eu já fiz bolo de milho Eu já fiz pudim Agora eu vou fazer umas batatinhas Eu vou fazer hoje inclusive Eu poderia ficar aqui agradecendo Um monte de gente Eu tenho muitos inscritos Maravilhosos São super fiéis Que comentam Só que eu não quero Eu agradeci esses Porque esses realmente São muito especiais Eles fazem muito parte Da história do meu canal Mas eu tenho milhões de outros Assim que moram no meu coração E aí como são muitos Não dá pra eu citar todos Porque eu vou acabar esquecendo alguém E aí a pessoa vai ficar chateada comigo Mas eu tenho Meus inscritos são maravilhosos Gente Eles são muito ativos Eles comentam Eles dão essa monetização um pouquinho Eu fiquei sabendo essa monetização Como eu falei pra vocês Ontem à noite E o caminho pra chegar até aqui Porque o título do vídeo é esse Como eu consegui a monetização Foi de muito trabalho Gente Não adianta Eu vejo muita gente Que quer alcançar a monetização Postando um vídeo por semana Minha principal dica Trabalhe Faça mais conteúdo Porque um vídeo só por semana A não ser que seu vídeo bombe muito Mas muito mesmo Tipo assim Dez mil visualizações Fica muito difícil Vocês conseguirem a monetização No período de um ano Vocês podem até conseguir Não tô dizendo que não vão conseguir Óbvio que vão Todo mundo se trabalhar consegue Eu não sou especial Eu não sou nada além Do que vocês também são Vocês também Até cuspir na câmera Gente Olha minhas canecas Aquela que muda o assunto aleatório Não minhas canecas Ó Vocês queriam conhecer Elas ficam aqui ó Eu tô na cozinha gente Aí voltando aqui Então trabalhem muito Eu acho que o ideal É postar mais de um vídeo por semana Me perguntam muito Se eu fiz live Eu fiz algumas lives Eu não fiz muitas Eu não fazia live todo dia É Graças a Deus Eu tive a sorte De achar o meu caminho no YouTube Que o segredo Eu acho que é esse também Vocês irem gravando vídeos E uma hora Vocês vão encontrar A identidade de vocês E quando vocês encontram A identidade Vocês conseguem Produzir o conteúdo Melhores Mais voltado Quando eu falo identidade É achar aquele vídeo Que o público goste E que você se sinta À vontade fazendo Porque assim Por exemplo O pessoal adora Vídeo de faxina Eu não me sinto muito À vontade gravando faxina Até faço Eu nunca fiz Um dia eu vou fazer Mas não é a minha pegada Gente Não é mesmo Então Eu acho que eu não seria Uma boa faxineira Do YouTube Entendeu? Não que eu não faça Não que eu sou melhor que ninguém Eu faço faxina Eu não tenho ninguém Aqui em casa Para me ajudar Sou eu que limpo tudo Que arrumo tudo Que lavo tudo Só tenho carinha de dondoca Gente Então encontra a sua identidade E quando você encontrar Você vê que é aquele vídeo Que o público abraçou E que você se sinta À vontade fazendo Que você gosta de fazer Trabalha nele Vai atrás Eu amo maquiagem Mas eu acho que a maquiagem Tem muita gente aqui no YouTube fazendo Eu vou continuar fazendo Gente Não estou dizendo Que eu não vou fazer mais Eu amo maquiagem Eu sou maquiadora Então eu vou continuar seguindo Essa trilha de maquiagem Com beleza Com moda Com a minha pegada de brechó Que é o meu trabalho Na verdade Eu acho que deu certo Que os vídeos que estouraram meus Foram os vídeos de brechó É porque é meu trabalho Então é um assunto que eu domino É um assunto que eu me sinto Muito confortável fazendo Que eu sei o que eu estou falando Que eu já trabalho com isso Há muito tempo Então é esse o caminho Encontrem a pegada de vocês E como eu estava dizendo Eu não fiz muitas lives Eu consegui Graças a Deus Aos vídeos Eu posto vídeo Três vezes por semana Esse ritmo vai continuar Se bobear Até aumento mais um Então a dica é Trabalhem muito Gente Façam vídeos com qualidade Se preocupem com a luz Se preocupem com o som Se preocupem se a imagem está nítida Se você faz vídeo de make Se preocupa se dá pra ver A maquiagem que você está fazendo Às vezes eu assisto alguns vídeos Que está A menina é muito boa maquiando Você vê que ela sabe falar Mas a qualidade da imagem Aí você vai dizer Ah, mas é porque ela não tem uma câmera boa Eu também não, gente Eu gravo no celular, tá? Mas eu tento Às vezes a imagem fica boa Porque eu tento ficar na luz Agora eu estou sem spot É a luz natural que está vindo Aliás, eu descobri que a luz da minha cozinha É maravilhosa Eu vou gravar muitos vídeos aqui, ok? Trabalhem capa do vídeo Isso é muito importante A capinha que fica lá na frente do canal Trabalhem o título Pensem em tudo Trabalhem o título Trabalhem o título Trabalhem o título Às vezes as pessoas pensam assim Ah, eu vou gravar vídeo no YouTube Que é fácil Não é fácil não Eu achava que era fácil Eu quando comecei Falei, ah, é moleza isso aí A gente grava depois Dá uma meditadinha Gente, dá um trabalho do cão Porque a gente tem que pensar em conteúdo A gente tem que editar vídeo A gente tem as nossas coisas Eu tenho a minha vida pessoal Eu sou casada Eu tenho filho Eu tenho trabalho Eu tenho casa pra cuidar E ainda tenho que me preocupar Porque eu sempre encarei o YouTube Como um trabalho Eu acho que isso também É... Ajuda muito Encare o YouTube Se é isso que você quer É isso que você está correndo atrás Encare o YouTube como um trabalho E não desista Não é fácil Eu sei que não é fácil Não é fácil mesmo É... Mas não desista Não importa se você vai levar Mais de um ano Pra conseguir as horas Não desista Uma hora você vai conseguir Muito longo Eu vou encerrar por aqui Vou pegar um cafezinho Pra tomar com vocês, ok? Em homenagem Ao meu brechózinho Ele tem uma canequinha especial A ele que me trouxe Tantas alegrias na vida É... Eu sou enfermeira Pra quem não sabe Eu sempre fui muito perdida Meio desorientada profissionalmente Porque... Eu achava que Eu não queria trabalhar com enfermagem E eu não sabia O que fazer E eu já trabalhava com brechó Mas eu não levava muito a sério Eu achava que não ia me levar A lugar nenhum E ele me provou duas vezes na vida Que ele vai me levar Muito longe Minha marca Meu brechózinho Eu queria agradecer Mais uma pessoa Muito especial Talvez uma das mais especiais Aqui que eu citei E tá lá com meu marido, tá? E meu filhinho também, gente Fabinho Mamãe ama muito você Eu faço isso tudo por você Eu queria agradecer Meu pai, gente Meu pai Deixa eu contar a história Meu pai é super certinho Assim Ele quer que você faça faculdade Óbvio, gente Isso eu acho que é Todo o que todo pai quer E aí quando eu comecei a gravar no YouTube Eu morria de vergonha dele Porque eu achava que ele não ia provar Que ele ia achar que era bobeira Imagina, já tem 40 anos A gente tem 40 anos Fazendo vídeo no YouTube Enfim E aí um dia eu tomei coragem E mandei o link Eu não queria mandar direto pra ele Porque eu acho que eu tinha vergonha E aí a disfarçada que eu dei Foi mandar no grupo da família E aí meu pai assistiu E aí ele mandou uma mensagem Fiquei emocionada Ele mandou uma mensagem Que falou Me parabenizando Que tava ótimo Mas que eu tinha que falar menos Né Que o Né parecia que era Que eu tava insegura E eu acho que eu tava insegura mesmo Não por ele Pelo vídeo em si Hoje em dia eu sei que eu faço um vídeo Com muita segurança Eu não tenho medo Eu falo Eu gosto de fazer E gente Obrigada a todo mundo Por eu ter chegado até aqui Eu espero que isso seja o início De um futuro muito próspero Aqui no YouTube Ok? Obrigada a todo mundo Do fundo do meu coração Já borrei minha maquiagem toda Gente, ó Ah, ó Tá aguentando Então um brinde Um cafezinho pra vocês Muito obrigada É Se você não for inscrito no canal Se inscreva E não desista nunca Daquilo que você acredita Seja aqui no YouTube Seja na sua vida Não desista que você alcança Trabalhe 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 Tem sorte Tem sorte Mas tem muito mais trabalho Do que sorte E tem Deus também, gente Que sem ele, ó Eu tenho muita fé Eu acredito em Deus E eu tenho certeza Que tem mãozinha dele aqui Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre, hein Eu amo vocês Tchau, gente Eu sou monetizada Uh Não chora Não chora Não chora Que você não vai borrar maquiagem Meu cílio tá descolando E o cílio vai descolar Não chora Não chora O que que eu fiz? Pá Não sabia que Eu falei assim Eu botei meu pai ali Mas eu pensei Não fala dele Que se você falar Você vai chorar Não deu Outra